Realmente é uma aquisição muito importante, graças ao deputado federal Gracie Mias, de nos atender e atender a demanda da população de participação, da Santa Casa principalmente, que tem um atendimento com as pessoas aí do SUS. Então, isso é muito importante, esse ganho para a nossa comunidade. E, além disso, estendendo aos outros convênios que estão pelas pessoas que estão internadas na Santa Casa, terão acesso a esse aparelho de ressonância magnética. Então, é uma aquisição, um ganho muito importante para a nossa comunidade e, realmente, um presente de Natal muito bom para a comunidade portuguesa da nossa deputada Gracie Mias. Qual foi o valor destinado através de emenda e qual a finalidade que será usada? Bom, esse valor são 3 milhões e 80 mil reais. Esse valor vem para custeio, né? Mas, assim, quem pode, quem já foi agendado e conversado com a administração da Santa Casa para que tenha a possibilidade de adquirir esse aparelho de ressonância magnética. E, por falar em Santa Casa, quais foram os trabalhos do ano? Qual seria o balanço aí? Parece que foi positivo, né, doutor Marco Antônio? Porque havia uma dificuldade aí da Santa Casa no ano passado, que está sendo saneada agora. É, realmente, esse ano foi um ano muito bom. Foi muito atuante a diretoria, mudança de estatuto, implanta de plantões. Então, a Santa Casa teve um ganho muito importante aí. E, dentro disso aí, a gente estará com a população também, né, com a Santa Casa, as entidades filantrópicas, nós estamos aí para ouvir também a população e as sugestões para que a gente, como diretor clínico, fazendo parte da diretoria de Santa Casa, a gente está disposto a ouvir e ver as reivindicações da população que a gente precisa fazer para o próximo ano para fazer dessa entidade e desse hospital um dos melhores aí do Estado, se Deus quiser. Aproveitando o abordado, doutor Marco Antônio, você foi um vereador muito bem votado, depois foi candidato à vista da chapa de grecerias, que ficou na segunda colocação no pleito. Você tem alguma pretensão de retornar à vida pública algum dia ou nas próximas eleições? É, assim, uma pergunta oportuna, né? Nós somos uma pessoa pública, né, pública, assim, pela própria profissão nossa. Nós estamos junto com a população, sabemos das necessidades, das dificuldades, das demandas que precisam, né? Agora, ter uma deputada que pode nos ajudar e nos atender é uma possibilidade. Existe uma possibilidade muito grande de nós, nós vamos fazer uma pesquisa e ver o que a população acha dessa possibilidade da gente retornar à vida pública, porque é muito interessante a gente poder ajudar pela, assim, ajudar a nossa sociedade, principalmente na área de saúde, que é o que a gente gosta, é a paixão, a paixão mesmo é a saúde, e lutar pelas pessoas que têm dificuldade de acesso, né? E, então, eu acho que é uma oportunidade, né? Deus vai dominar para que a gente faça o melhor no momento oportuno. Obrigado, doutor Bárbara Totti.